36 mil ingressos vendidos, Libertadores da América, Corinthians e Santa Fé. Cássio volta ao gol do Corinthians após dois jogos afastado com edema na coxa. A dúvida ainda é o Felipe, não treinou hoje. Vamos ouvir o Cássio e depois o Tite. Eu consegui entrar no jogo, na atmosfera. Eu me lembro na época que lá o Emelec ficava muito próxima. Então eu consegui me adaptar rapidamente para entrar no jogo e... Acho que precisou agora. Eu não podia jogar, o Volta não podia jogar. O Matheus entrou e foi bem, porque vinha treinando bem. Acho que jogo é jogo e, claro, há um pouco mais de pressão na Libertadores. Há um pouco mais de cobrança. E eu acho que ele se sairia bem, sim. Cássio, você está 100% para cobrar tiro de meta, por exemplo, quebrar uma bola lá no ataque se precisar? Sim. A coxa já não incomoda mais? Não, não, não. Então esse risco a gente não corre de tentar botar os jogadores. Se fosse correr esse risco, eu teria jogado no sábado. Porque a gente conversou, sábado eu não estaria sem, não estaria hábito 100%. De repente, havia uma chance de eu chutar e me machucar. Claro, você nunca sabe quando vai se machucar ou pode acontecer, mas da lesão que eu tive, eu estou completamente curado. Vou te dar uns elementos. Nós nos reunimos, eu, o doutor e o Mauri. E aí eu busquei o relato. E o doutor falou, Tite, ele está cicatrizado, mas tem um percentual que a gente não consegue dimensionar, mas de 15% a 20% aí, vai que tem uma necessidade de um atrasado, quebrar uma bola forte e ele poder. O Mauri, ele não fez a sequência ideal de treinamentos. Porque eu acredito muito em preparação. O atleta de alto nível, que consegue se preparar bem, e foi o caso do Matheus, ele se prepara bem, ele está muito mais tranquilo, fica aquele frio na barriga, mas diz assim, o Danilo fala muito isso, ele diz assim, vamos fazer o que a gente faz no treino. Danilo, seguidamente, ele fala, vamos fazer o que a gente faz no treino. Então, traz essa condição. Então, ele preparou, ele ficou, ele disse, não, então, com essas condições, ele não treinou, não teve essa sequência. Vamos dar essa sequência para que ele esteja 100% nessa condição clínica e esteja treinado. Porque aí, nós estamos preparados, está preparado o técnico, está treinado, está trabalhado, e está preparado o Matheus para jogar também. Ô, Tite, o desarranjo gastrointestinal do Felipe, preocupa ou ele vai para o jogo de boa? Se não for, o Balbuena também está treinado, eu fiz um reconhecimento ao Libertadores a isso, ao Wilson, das suas participações boas, mesmo ele tendo a necessidade de jogar, sem estar nas suas condições físicas ideais, porque os seus níveis de força estavam abaixo, mas ele foi lá e deu a sua parcela de contribuição e foi bem. Mas aí, na Libertadores, eu tinha que, não dá para ficar só sete no banco, optei pelo Balbuena. Se não jogar o Felipe, acredito que deva jogar, não deva ser problema, mas já está trabalhando também o Balbuena. E o reconhecimento que me deve, o respeito, como eu falei ao Wilson também. É uma questão de opção, mas também já está concentrado e reconhecido. Se não tiver condição, joga o Balbuena, fica a Wilson, seguimos em frente. Tite, aqui, boa noite. O zagueiro Balbuena foi o titular no treino de hoje, mas, como disse o Tite, Felipe, se não ficar muito desidratado, começa jogando amanhã. Se o Tite, assim, fica um otimista que quer fazer média com o torcedor e que quer... E, se eu colocar para baixo, parece um cara que quer tirar a responsabilidade dele de uma evolução de equipe. Vai depender de quanto nós, enquanto equipe, crescermos. Quanto a gente amadurecer mais rápido, não pular processo, apressar processo. De maturidade, de entrosamento, das peças de reposição. Quanto mais rápido acontecer, tanto melhor. Para você, Cássio, ainda falta muito para essa equipe evoluir em relação à equipe do ano passado? Comparando com o futebol que estava jogando no ano passado, acredito que sim, né? É, se fazer uma comparação de uma equipe para outra. Porque, se pegar a equipe que foi formada, jogou no ano passado, a formação dela começou em 2014. Para a gente ter um desempenho, a gente foi melhorando, evoluindo e conseguiu ter um grande ano em 2015. Então, demora um tempo para ter uma evolução. São jogadores que têm características diferentes, são maneiras diferentes de jogar. Então, é difícil fazer uma comparação. E não sei se essa equipe, de repente, de uma maneira diferente, vai jogar para fazer um grande futebol. Mas não igual da maneira que aquela equipe jogava. Mas são equipes diferentes. Chegou jogadores com muita qualidade, também ser jogador de qualidade, mas chegou grandes jogadores. E agora é a evolução, jogar jogo, crescer, jogar jogo, para a gente buscar nossos objetivos. Eu vou aproveitar a presença aqui dos dois, dois personagens que já estão na história do clube. Tite e Cássio, ao mesmo tempo. Porque a torcida, vez ou outra, faz enquete. O Tite já é o maior treinador da história do Corinthians. O Cássio está entre os maiores, ou já é o maior goleiro da história do Corinthians. Então, eu queria perguntar para o Tite a respeito do Cássio na história do clube. E para o Cássio a respeito do Tite na história do clube. Por favor, aproveitando a presença dos dois. Eu não posso falar pelo clube. Eu não posso, eu não posso, eu não tenho essa dimensão. Eu não, com respeito, a toda a história. E cada um vai ter a sua passagem importante. Mas eu posso falar por mim. É o maior goleiro com quem eu trabalhei. É difícil falar. A gente, às vezes, usa o termo de paizão. Mas, num sentido, acho que o Tite várias vezes já me chamou, me cobrando sobre várias coisas. Então, é num sentido positivo. É um momento bem interessante da entrevista coletiva. Eu devolvo para você, Anitta. Só antes, confirmando aqui o Corinthians com o Cássio, Fagner, Felipe ou Balbuena, mas deve jogar o Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Giovani Augusto, Rodriguinho, Luca e André de centroavante. O Tite pede paciência ao torcedor e ao time do Corinthians com praticamente 40 mil pessoas.